Não está fazendo o que você falou dentro do mato, não? Ah, o relógio está... Está apagando. Não é o que eu vou não. Não vai dar... A bateria não vai dar, não. Vocês querem saber onde eu e o André estamos? É só vocês darem uma olhada em volta. Eu vou lhe falar! Nunca pedi assim Sempre rezei pros outros Mas dessa vez é pra mim Perdi tudo o que eu tinha Sei que fiz muita besteira Mas se você não achar meu bolso, Deus Por favor, coloque na carteira Se eu fico aqui parado Nessa bobeira sem fim Logo, logo os homens vão estar atrás de mim Você tá numa boa É o dono do paraíso Então me empresta os teus É só disso que eu preciso Deus me dê grana Deus, por favor Deus, me dê grana Seu filho tá na de horror Seu filho tá na de horror De manhã bem cedo De manhã bem cedo De manhã bem cedo Alguém bate em minha porta É a própria De manhã bem cedo Eu sonho Estava morta Pulo pela janela Pulo pela janela Na maior correria Mas é muito difícil Deus, com a barriga vazia Deus, me dê grana Deus, por favor Deus, me dê grana Seu filho tá na de horror Seu filho tá na de horror Quando passa aquela Uma loura Que mora aqui do lado Só de imaginar Eu fico super excitado Mas como eu posso amar Uma treta decente Se até me falta Basta Deus, me dê grana Deus, por favor Deus, me dê grana Seu filho tá na de horror Seu filho tá na de horror Senhor, eu sei Que você é gente fina Sei também Que dureza Nunca foi a minha cena Aceito de bom prato Uma bolada Qualquer Uma bolada Qualquer Uma bolada Qualquer Uma bolada Qualquer Pode me dar em cheque Se Deus ou em dólar Se puder Deus, me dê grana Deus, por favor Deus, me dê grana Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar